A proposta de orçamento do governo federal para o ano que vem não prevê aumento para o novo Bolsa Família e nem para os servidores federais. O projeto ainda não repõe a inflação no salário mínimo e também reduz em 85% a verba para a compra de vacinas contra a Covid-19. O orçamento reserva quase 4 bilhões de reais para a compra de vacinas. É bem menos que os 28 bilhões autorizados este ano. Com o valor previsto para 2022, seriam compradas 140 milhões de doses, quantidade insuficiente para imunizar toda a população adulta. Essa redução tão grande da dotação orçamentária para as vacinas me parece sim uma estratégia de emergência fabricada, de burla mais uma vez com a situação do teto, do crédito extraordinário como uma hipótese de exceção ao teto. O governo está manejando de forma abusiva, inconstitucional, os créditos extraordinários na gestão da pandemia. O Ministério da Saúde informou que espera os resultados de estudos para avaliar as necessidades da pandemia para o próximo ano. O Ministério da Saúde adotou uma premissa no cenário dele que compatibiliza a capacidade de financiamento, as demais prioridades que ele tem de atendimento e priorizou, de fato, o combate e o enfrentamento à Covid. Alocou dos 10 bilhões e 600 que tinha, 7 bilhões para essa finalidade, sendo 4 para vacinas. Em pleno ano eleitoral, o governo terá desafios no orçamento. Ele não prevê reajuste para o Bolsa Família. São quase 35 bilhões de reais para o programa, rebatizado de Auxílio Brasil, mesmo valor deste ano. O que contraria anúncio feito pelo presidente de aumento do benefício. Outra promessa de Jair Bolsonaro, que não deve ser cumprida, é a de reajuste para os servidores federais. Já o salário mínimo deve passar para 1.169 reais. Repõe a inflação, sem aumento real. Para a realização do censo, adiado por falta de verba, estão previstos 2 bilhões de reais. O IBGE já adiantou que precisa de quase 300 milhões a mais. Depois do veto aos quase 6 bilhões do fundo eleitoral, foram reservados pouco mais de 2 bi para os partidos usarem na eleição. Parte dos gargalos no orçamento está ligada aos precatórios, que são dívidas decorrentes de sentenças judiciais. Para 2022, essa conta supera 89 bilhões. E para tentar aliviar o caixa, o governo aposta na polêmica proposta de emenda constitucional que permite parcelar essa despesa. Não existe essa possibilidade, essa programação dos precatórios. Então é uma coisa que o governo já sabia que ia acontecer. Teve um aumento esse ano, logicamente, mas não é uma coisa que surge de forma inesperada. O que seria mais razoável, eu acho, é o governo cortar uma parte dos subsídios, aonde ele vê que seja possível, e abrir espaço, por exemplo, para o censo, que é uma coisa essencial para o país, e outras despesas que são necessárias até para a manutenção da máquina. Tchau, tchau.